Na uça, não é que eu sinto que dei Só é a piedra, pois é de mim não pode Só é a piedra, pois é de mim não pode Só é a piedra, pois é de mim não pode Só é a piedra, pois é de mim não pode Só é a piedra, pois é de mim não pode Próximo dia 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 Próximo dia